E ainda durante a abertura do Salão Internacional da Construção, a presidenta Dilma Rousseff falou que o governo tem trabalhado para superar a desaceleração da economia brasileira. Ela explicou que uma parte da crise foi absorvida no orçamento do governo federal e que os ajustes vão ajudar na retomada do crescimento. Dilma Rousseff garantiu ainda que os programas sociais estão mantidos. A questão central é a seguinte, nós vivemos a segunda etapa da crise mais forte que o mundo passou desde 1929. Os países, com exceção dos Estados Unidos, os países desenvolvidos, têm encontrado extremas dificuldades. E nós vamos ter que nessa segunda etapa do ajuste, porque nós fizemos a primeira etapa do ajuste, protegendo o emprego, desonerando, subsidiando pesadamente governos estaduais, subsidiando pesadamente o investimento. Nós vamos ter de ajustar. Eu não estou aqui dizendo que nós vamos acabar com toda a concepção política. Por exemplo, o Minha Casa Minha Vida permanece intacto. Bolsa Família permanece intacto.